As Olimpíadas do Rio dão oportunidade aos jovens brasileiros de praticar esportes pouco conhecidos no Brasil. O programa Transforma, do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016, ampliou as modalidades esportivas praticadas nas escolas. Os Jogos Olímpicos de 2016 terão disputas em mais de 40 modalidades esportivas. Boa parte delas é pouco conhecida no Brasil, como é o caso do rugby. Mas nesta escola municipal da Zona Oeste do Rio de Janeiro, o esporte já passou a fazer parte do dia a dia dos alunos. Aqui, os estudantes treinam três vezes por semana no contraturno escolar. Nós fomos convidados a participar de uma oficina e eu peguei esse projeto, fiz esse projeto, abracei, trouxe para a escola sem conhecer muito. Os alunos também não tinham visto e eles gostaram. Marcele, de 14 anos, não gostava de participar das aulas de educação física, mas depois que começou a jogar rugby, se encantou com o esporte. Tive que aprender a correr, tive que fazer várias coisas, jogar mais com meninos, porque os meninos não gostam muito de jogar. E foi assim, fui gostando e até hoje, três anos jogando. Outra atividade esportiva desenvolvida na escola é o atletismo. E os alunos contam com o apoio e incentivo do ex-atleta olímpico Edgar de Oliveira, que passa a eles a experiência de ter participado de duas Olimpíadas. Os olhinhos deles, como brilham, quando vê que eu participei de duas Olimpíadas e que estou ensinando, passando isso para eles, é algo fantástico. Esse é um dos objetivos principais do projeto, que é justamente contra o turno escolar. Então, de vez de eles ficarem na rua, vêm para dentro da escola e aqui dentro eles passam duas, três horas com professores e aprendendo o que? Os valores olímpicos, a questão da cidadania e trazer isso também para dentro das famílias. Um dos destaques entre os alunos é Vitor Hugo, de 14 anos, que já tem 1,77m de altura. Ele quer aproveitar essa vantagem e seguir carreira no esporte. Se é uma oportunidade, acho que eu vou ser velocista, vou correr bastante. As atividades esportivas chegaram até a escola Guimarães Rosa por meio do Transforma, programa de educação do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O programa, basicamente, ele capacita os professores de educação física e das outras disciplinas. A gente oferece material didático para que eles, capacitados, possam desenvolver atividades ligadas, tanto a parte dos valores olímpicos e paralímpicos, como também de novos esportes nas escolas. O programa Transforma não está restrito às escolas aqui do Rio de Janeiro. O curso de formação de professores para ensinar esportes olímpicos está disponível na plataforma de ensino à distância do Ministério da Educação e pode ser acessado por educadores de todo o país. O MEC entra com toda a parte de estrutura e a plataforma de educação à distância e o Comitê Rio 2016 entra com o conteúdo, com a moderação dos cursos, a certificação dos professores. Todo professor é convidado a entrar no site do Rio 2016, rio2016.com.br educação, e aí se inscreve no curso. Depois que ele faz o curso, ele ganha o certificado do Comitê Rio 2016, dizendo que ele está habilitado a desenvolver as ações na sua escola. Então, vamos lá.